Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise do IPO da GetNinjas, o código está como NINJ, sem o 3 no final, eu imagino que venha a ser 3, mas eu procuro fazer exatamente como está no prospecto, preliminar justamente para não inferir alguma coisa, não acabar imaginando algo sem ter propriamente a comprovação daquilo ali eventualmente, tá? Então é isso que a gente tem no prospecto nesse momento, então é isso que vai ser a faixa indicativa. Aí do lado, para dar uma noção do que eles imaginam ali como precificação, a captação na sequência, R$446 milhões na primária, R$223 na secundária, um valor consideravelmente menor do que outras operações. A gente tem o período de reserva com início no dia 29 do 4, e o final do período de reserva no dia 11 de maio, então ainda tem um bom tempo aí. A empresa foi fundada em 2011, então consideravelmente recente a operação, uma plataforma que conecta profissionais a potenciais clientes, você não sei quem já usou ou quem já viu e tal, é interessante sim, a abrangência deles é nacional, a gente pode ver aí na tela os pontos ali onde tem negociação sendo feita, só para dar uma noção da capilaridade. O processo do business aqui é basicamente o cliente fornece detalhes da solicitação, do que ele quer, a gente tem ali uma quebra de categoria do maior número dessas solicitações na tela, tendo disponibilização dele, para ele, para o cliente, de uma gama de profissionais cadastrados e verificados pela plataforma, os profissionais são avisados sobre a oportunidade, os profissionais então podem aceitar a solicitação pagando uma taxa ou não, e aí aceitando, ele paga essa taxa aqui, em média ele vai dar por lead, por negócio desse R$14,20, e isso daí é pago através de uma moeda virtual pré-adquirida, que só é aceita na plataforma, então consegue manter esse negócio inicial ali dentro, então o algoritmo é 100% proprietário, que faz a precificação dessas leads, daqueles R$14,20 ali como preço médio, e aí a mira desse algoritmo é justamente manter ele um percentual meio que estável ali do valor cobrado pelo profissional, que esse conceito geralmente se chama de take rate, que é aproximadamente 4,9% a média, tem sido no ano de 2020, 4,9%, então assim, no caso da aceitação, o profissional recebe o contato do cliente, envia o orçamento para o mesmo, no fim o cliente acaba recebendo um conjunto de até 4 opções de orçamento, para poder justamente tomar aquela decisão e definir se vai ser feito ou não com um daqueles profissionais ali. Hoje a operação conta com 2,1 milhões de profissionais cadastrados, isso, número de dezembro de 2020, a evolução na tela com a divisão das categorias, só para dar uma noção enquanto eu falo, 112 mil desses adquiriram leads, então são o que eles chamam ali de profissionais ativos, ou seja, entraram de fato em disputas aliocementárias e por aí vai, em 2020 e em 2018, para ter uma noção do crescimento, esse número é de 79 mil, cada um desses profissionais abre em média o aplicativo seis vezes ao dia, justamente para poder acompanhar o que eles têm ali de opção e por aí vai, então é um aplicativo que de fato tem uma aderência considerável, a solicitação de serviço teve 4,2 milhões de solicitações em 2020, isso versus 2,1 milhões em 2018, então é uma evolução considerável, a evolução, como vocês podem ver na tela, 49,4% desses clientes são recorrentes, a gente vai ver os números mais à frente, novos cadastros na tela, para dar justamente um pouquinho mais de detalhe na operação, e na sequência, recorrência do empreendedor, hoje em 70%, vindo de 33% em 2017, um crescimento grande, eu vejo isso como possível indicativo de uma proximidade da saturação desse modelo, isso porque a gente tem uma menor proporção de profissionais novos ativos ali, a distribuição por número de pedido recorrente, também disponível, o modelo de negócio me incomoda um pouco, não existe a necessidade de manter pela plataforma uma vez que eu realizei o primeiro contato, uma vez que eu conversei com o profissional e consegui de fato contratar ele, eu não preciso mais manter por ali, especialmente com o fato do pagamento e a contratação ocorrerem por fora da plataforma, a plataforma basicamente viabiliza esse contato inicial, então assim, acho um pouco problemático para o negócio, de qualquer forma é importante mencionar que a gente tem ali a MacNinja, que é o meio de pagamento da plataforma, que é justamente o início deles ali de operação, que eles têm intuito de ampliar, no direcionamento de tornar aqui a operação, ter uma atuação ali mais com uma parte de financiamento, de pagamento da operação, isso daí é uma parte inicial. Citada em anos anteriores pela Microsoft e pela Google de uma forma bem positiva, a empresa, então é algo positivo, em 2017 a Forbes colocou ela como uma das empresas mais promissoras brasileiras, e como a gente vê pelos números do reclame aqui na tela, a operação é bem quista, bem vista pelos clientes e profissionais. Acho que vale dar uma olhada mais a fundo no período do coronavírus, a gente vê um aumento significativo em algumas categorias, o retorno a níveis mais normais na sequência, e vale lembrar que a pandemia ainda não acabou, então ainda tem ali, de fato, se tem uma inflada por causa da pandemia, isso daí deve ainda estar presente ali, e esse aumento mais forte nas categorias descritas, bem alinhadas com o momento da pandemia, a gente vê que as categorias que estão descritas aí são categorias que de fato fazem sentido nesse momento, onde a gente tem essa necessidade de ficar em casa, dificuldade de ir a escritórios e por aí vai, eu não vejo uma continuidade garantida para os próximos períodos desse aumento agressivo que a gente teve durante esse período. A operação vê potencial em parcerias comerciais, com indústria, com varejo e por aí vai, com financeiras, nos moldes descritos aí na tela, eu não vejo como grande inovação e relevante, mas de qualquer forma, para quem quiser pausar e dar uma olhada no que eles têm como molde de parceria aí na tela, eu acho que agrega um pouco mais de informação com relação à operação, recentemente foi acordada uma parceria com o Banco Pan, com o Banco Pan americano, o que foi comprado pelo BTG, a participação da Caixa, isso de serviços financeiros dentro da plataforma, eu acho que é ok, é um direcionamento de expansão das operações, mas não é nada revolucionário. A operação teve uma sequência de captações, em pouquíssimo tempo, em 2011 com o Seed Money, ou seja, o dinheiro inicial de 1,2 milhões de reais, em 2013, Series A de 5,9 milhões, em 2015, Series B de 25 milhões, e aí 18, basicamente quase de 2 em 2 anos, em 2018, a Corporate Venture da Sangoban entrou ali com valor indiscriminado, não discriminado no prospecto, como sócia também, como participante da operação, em 2021 mais um aporte de 38,39 milhões, 38,86 milhões para ser mais exato, essa injeção de dinheiro consistente é algo que é positiva a capacidade deles de captação, mas o modelo ainda não vinga plenamente, como a gente vai ver justamente pelo operacional financeiro, todas as contas chegando perto do break-even, ou seja, se aproximando ali do zero, tanto quando eu falo lucro líquido, quanto EBITDA, e o faturamento, a receita líquida, de fato, aumentando consideravelmente, mas desacelerando nessa velocidade de aproximação do break-even, está no que tange a estruturação do IPO, tirando o idealizador da startup, o tal do Eduardo ali, que vende 15% da participação e fica com 14,5% total no melhor cenário do pós-IPO, e tirando também a R6 Capital, que não vende nada, e tem pouquíssima informação disponível, procurei em alguns lugares, fica complicado saber muito mais da empresa, não problemático, mas tem pouca informação disponível. A Sangoban, zera a posição, e ela entrou recentemente, os outros reduzem 72% as posições, então assim, não é a coisa que passa a ideia mais de confiança, de agora nós vamos estourar a operação, e vai atingir escala, e etc. A destinação dos recursos, lembra meio que um Hail Mary, lembra um toco fogo em dinheiro, em marketing, e rezo para que isso daqui escale e dê certo, passa pouca confiança na visão estratégica, não tem provavelmente um plano estratégico mais aprofundado, além de divulgar isso daqui o máximo possível, a diluição é ok, mas eu acho que é basicamente a única coisa ok nessa operação como um todo. Eu não tenho qualquer interesse no IPO, ou no ativo, não vejo o modelo de negócio como dos mais interessantes, a operação não está positiva quando eu falo do operacional financeiro, a debandada dos investidores atuais não é a coisa que passa mais confiança, se eles especificamente têm conhecimento por dentro da operação, eles acompanham aquilo ali de perto, não faltam opções interessantes no mercado, então eu não vejo por que alocar capital aqui, numa situação onde, acho que fica muito mais uma dúvida de perenidade da operação, do que propriamente uma garantia de o crescimento e ganho agressivo. Tá dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.